Minhas amigas e meus amigos, venho trazer hoje o meu testemunho sobre o grande momento que Arco Verde está vivendo. Nos últimos oito anos, o nosso prefeito Zeca Cavalcante construiu uma nova Arco Verde, com mais desenvolvimento e qualidade de vida para o seu povo. Nos próximos quatro anos, é importante avançar com esse trabalho e por isso eu venho aqui hoje pedir o seu voto. Estamos apoiando Madalena para Prefeita, mulher de fibra, competente, que conhece Arco Verde e é reconhecida pela sua dedicação a esta terra. No Senado Federal, conquistamos nos últimos anos mais de 10 milhões de reais para a realização de obras de pavimentação, construção do mercado público e de dois canais na cidade. Junto com o governador Eduardo Campos e a presidente Dilma, vamos fazer parcerias e buscar ainda mais recursos para dar continuidade a esse grande trabalho aprovado pelo povo, avançando com as obras e ações que o município precisa. Por tudo isso, conto com o seu apoio. Vote no 14 do trabalho, o 14 de Zeca, o 14 de Madalena Prefeita e o Eliton Vice. Um forte abraço.